Oi pessoal! Hoje a Lívia vai jogar PKXD e ela vai me mostrar. Eu não entendo nada desse jogo, então... É. Então, vamos lá. E gente, só falando uma coisa, esse vídeo é a primeira vez que a gente grava sentada. A mãe colocou até um colchão aqui. A gente tá num colchão aqui, pessoal, vocês não tão vendo, mas a gente tá bem confortável, né filha? Tá, vamos lá. Me ensina a jogar PKXD. Eles tão no Halloween. Sim, ainda, porque demora um pouco a atualização. A atualização? Nossa, eu nunca li alguém do PKXD, assim, com o som do Halloween. É, demorou o som. É porque eu sempre abaixei, né, pra ela. Aham. Tá muito alto, filha? Não. Então vai, vamos lá. Essa é tu? É, essa é eu. Cabelo vermelho. Sim. Eu coloquei aí as coisas porque eu tô tentando comprar tudo pra já escolher as coisas, né? Ou o quanto de roupa que eu já comprei. Tá, e como é que tu consegue dinheiro pra comprar essas coisas? Hum, como eu consigo dinheiro? Ah, tem várias coisas aí, a gente pode encontrar coisas assim, tipo, lá no robôzão, lá com o Paulo, né? Esse daqui, a gente pode ir aqui na corrida, que aí quando a gente passa, né, na corrida, aí... E aí é isso aí, é o robôzão? É, eu tô dentro do robôzão. Aí a gente ganha dinheiro. Ah, entendi. Aí vai juntando, compra roupa... É, e esse daqui, a gente ganha... Ah, a gente ganha desses, ó, tem 190, a gente ganha, né, tickets, eu acho? Ticket, aham, parece ser ticket. Ó, aí aqui, é uma lojinha que abriu, e a gente só pode comprar coisa com esses tickets aqui. Tickets, aham, tu tem 190, é isso? Aham. Aí eu já comprei isso, isso tudo. Isso não, né? Aham. Ah, é estranho, que é a primeira vez que eu... Ela nunca jogou de fone, gente. Não, eu nunca joguei com som, assim, eu nunca escutei o som do Pikachu desse. Não. Ah, porque tu joga baixinho no celular, né? Não, eu jogo no mundo porque não é pra não incomodar, não é pra, né? Sim, ela sempre joga daí pra gente poder ficar conversando. Ó, mãe, e esse daqui é o meu pet. Deixa eu ver teu pet. O que que é isso? É um cachorrinho? Eu não sei. Parece um pinguim. Aqui, quando a gente aperta nesse cachorrinho aqui, ó, tem meus pets. Eu tentei trocar o nome. Vamos ver se são os teus pets? Sim. Eu tentei... Tu pode trocar por qualquer um? Posso, ó. Quer ver? Qual que tu quer que eu coloque? Eu quero esse aqui, ó. Esse? Aham. Parece um pug. Aham. Ai, que bonitinho. É o foférrimo o nome dele. Eu tentei trocar, mas... Não deu? Não deu. E esse negócio daqui é impressionante porque... Agora, quase agora, eu joguei no celular do pai lá, que é onde a Laria fica jogando. E eu tentei pegar esses negocinhos aqui. E... É... Eu não consegui ficar ganhando moeda. E agora, um dia, quando eu peguei, ó, tá dando moeda. E várias vezes que eu pego, dá... Ué, por que será? Será que é porque o pai não tem uma conta? Aqui a mãe criou uma conta, lembra? Pra te jogar? Ah, é. Eu acho que eu dei, mas... Então, eu vou ver uma coisa aqui. Você vai botar a Lili aqui, bem o zoom ali, tá? Posso botar o zoom em ti? Pode. Olha lá, tu. Olha lá. Eu tô aqui contigo, mas vai te aparecer, tá? Gente, essa daqui eu vi num vídeo da Luluca aqui, que é uma vassoura aqui. E eu tenho 500 reais. E é 500 reais. Vou ficar com 89, porque eu tenho 589. Aí... Ah, que legal! Dá pra voar. Dá pra voar a hora que quiser ou tem que pegar alguma gasolina? Ah, vai acabando o tempo de voo. Sim. E qual é o objetivo? Ó, precisa levar ele pra tomar banho. Sim. Não precisa? Ah, eu sabia disso. Mas aí o cachorrinho ficou, né? É. Vou acabar aqui. Ai, que legal! Que massa. Ó, aí aqui, ó. Vou jogar... Ó, é esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem duas... Dois coisas ali. Apareceu... Apareceu de bruxa. É que Halloween assim, né? Ele tem um dessas bebidas lá. Aqui. Aí a gente aperta aqui, ó. A gente pode ir num lugar e apertar aqui, ó. Ficou com coisa, né? Com pulão? Aham. Aí eu consigo, né? Ah, daí pode pular até acabar ali, né? Aham. Entendi. Ó. Aí aqui, ó. Hum. Tá vendo? Tô. Que legal a decoração. Uhum. Aqui é o cabelo areio lá. Sim. Aí a gente pode trocar a cor do cabelo aqui. A gente pode escolher cabelo lá de Halloween. Aham. Tá vendo? Tô vendo. E aqui a gente pode, ó, trocar a cor do cabelo. Aqui é tudo assim, ó. Tudo bonitinho. Ele pinta de spray? Sim. Filha, tu tem um moletom igual dela? Bem parecido. Não é? Ah, e aqui tem uns rostinhos. Uhum. Aqui. Deixa eu ver. Sim. Nossa, esse é novo. Ah não, não foi esse. Ah, tem que pagar, né? Esse aí tem que... Ó, tu pagou. Não pagou. Ah, não é? Esse, esse, esse. Que? Que? Não é mais novo? Estranho? Quer dizer, não é nada novo aqui. Tá, agora eu vou jogar uma coisa aqui pra te ver. Vou jogar aqui pra te ver. É o robôzão de novo? Só parece um fliperão, né? Uhum. Vou jogar aqui a corrida. Ah, eu lembro dessa corrida que tu jogou. Sim. É muito legal. Alicinha. Alicinha não é tu, né? Não, eu sou a... Vai correr com a Alicinha? E com aquele lá. Qual o nome? Não sei. Sempre eu vou nesse do meio aqui. E dá certo? Sim. Quer dizer, nem sempre, né? Que louco, né? Que legal se tivesse um parquinho assim, filha. Uhum. Eu ia querer ir. É o teu cachorro ali. Ah. Aquele que tu passou por ele. Não sei. Tinha um cachorrinho ali. Ah, é legal aqui, ó. Ó, tá vendo? Aham. Muito legal. Que massa. Ó, tinha um cachorro ali, tu viu? Sim. Não é o teu? Não sei. Não vi. Toque, né? Nossa! Ah! Tava tão bem. Como é que dá pra eu saber se tu tá em que lugar ou não? Aqui, ó. Tirou em que lugar? Não sei. Deixa eu ver em segundo. Uh, muito bem, Takaí. Vou mudar minha roupa. Cabelo é assim mesmo. Não. Ixi. Cadê? Aqui. Aqui. Ó. Eu tenho mais roupa que a Lara, tu sabia? Sério? Sim. Falta uma de Halloween. Meu Deus. Tá assim. Ah, ah, ah. O que é isso? É isso? Eu tô escolhendo... Eu tô escutando o barulho de pé. Mas depois quando eu for editar, eu vou escutar tudo. Vou escolher aqui. Aqui comigo. Não, não. Ixi. Essa daqui, ó. Combina com esse, tá vendo? Tô. Eu sempre escolho coisa que combina assim, sabe? Ah, esse é meu. E é fácil coisa que é meu. É? Muito fácil. É fácil juntar meu... Deixa eu ver se combina alguma com esse. É muito fácil. Ah! Mais ou menos. Nossa! Uma caixinha desse. Tá. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Daqui a pouco vai atualizar e vai sair do Halloween, né, filha? Ah. Eu escolho comprar a roupa mesmo. Tá, esse jogo não é de passar de fase? É só de ficar aí dentro comprando as coisas? É. Tá aqui. Porquê? Tem... O que passar aqui? Eu tenho que clicar aqui. Tá, entendi. Porquê? 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 Cada vez que o porquinho passa... Dez, 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 onze. 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 Ei! Muito bem! Vamos terminar esse vídeo que ele já tá longo. Amanhã a gente joga mais. Aham. Então, pessoal, eu adorei conhecer aqui mais sobre o PKXD. Deixa muito like nesse vídeo que a gente volta amanhã e faz um novo vídeo, né, filha? É. Então, vamos mandar um beijo? Vamos. Eu não vou falar, obrigado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.